Imagina eu, bola da praça ali, né? Costumado de ficar na praça. Que jiu-jitsu, rapaz, tá louco, nem me viu. Aí quando eu vi, ele, não, vamos lá. E ela botou uma pilha lá também. Vai, vai que tu vai gostar. Você faz uma graça com você. Pô, eu falei assim, mas tu tá comigo, eu tô com ele, né? Eu pensei, né? É, cara, porra. Aquela moada legal, né, meu? E aí o irmão também, os amigos botaram uma pilha. Peguei e foi. Entrei na pilha do cara. E o cara me bola, me dá um triângulo. Triângulo é uma chave com as pernas, assim, uma chave que finaliza o cara. Mas não era uma luta, a gente tava lutando, ele tava me mostrando, mas deu uma apertadinha a mais. E ele ficou tão grandão que saiu uma de umas entrevistas, queriam entrevistar ele depois. Pô, tu foi o primeiro a introduzir o jiu-jitsu pro Verdun, daí ele falou que me apagou. Daí já se emocionou. Tá. Então pra eu não dar moral pra ele... Deu me emocionar, velho. Se emocionou. Bora lá, pra eu não dar moral pra ele, então eu apelidei ele de cu de cachorro, entendeu? Ele deve gostar. Ele deve amar. Ah, lá vem o cu de cachorro. Isso, é o cu de cachorro. Ele já apagou o Verdun. Isso, mas ele fala, mas na real não foi, não teve isso. Eu não sabia nem bater, na real não sabia bater a bolinha, não sabia... Você nunca tinha feito. Nunca viu, nem sabia o que era jiu-jitsu, não sabia escrever jiu-jitsu, sabe? E por causa disso que você falou, pô, passei, o cara fez essa parada comigo, eu vou aprender essa parada aí. E é, não, daí ela botou uma... Isso era um domingo. E aí, mas o que eu conto, que é engraçado também, que nesse dia ela é tão gente boa, minha namorada, naquela época, ela é tão gente boa que ela não dormiu em casa aquele dia, ela não dormiu em casa. Ela foi dormir na casa da amiga. E eu acredito até hoje, né? O boi, chegou o boi. Puta, que legal ela, hein? Não, ela era muito gente boa. Ficou feliz que você tomou um pau e ainda foi dormir na casa da amiga. Da amiga, da amiga, da amiga. Da amiga, que isso, bora. Não, 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 da amiga, da amiga. Pra eu ficar tranquilo e dormir bem. Entendi, depois de você tomar uma chave. E aí, na segunda-feira, eu fui, né, bora, fui visitar a academia, porque ela botou uma pilha, eu fui lá visitar o Wiener Bering, na época, né, do Márcio Corleta. Não, mas do nada, irmão. Que engraçado isso. É, fui no outro dia visitar, mas eu não tava muito na pilha. Na pilha eu tava ficando na praça, porque o meu ponto era a praça. Eu gostava de jogar bola, né, usar alguma coisinha. Mas você não fazia porra nenhuma da vida, irmão? Eu, naquela época... Você ia ficar na praça? É, eu gostava de ficar na praça, porque minha mãe sempre morou na Espanha. Minha mãe mora na Espanha há 36 anos. Ela foi pelo trabalho. E eu tinha o nosso apartamento, a mãe sempre mandava um dinheiro pra gente, tinha uns empregos, assim, normais, mas nada de, assim, uma coisa séria. Estudava, mas não estudava. Estudava gostava de... 20 anos, né? Muito novo. Era 20 anos só. Era 19 pra 20, mais ou menos assim. Não quer muito saber dele. Não queria saber muito, não, né? Imagina, sozinho no Brasil, bem, né? Tinha comida em casa, tá tudo certo. Vincão, a piroca bonita, quer fazer o quê? Só quer saber de mandar ripa, né, meu? A piroca. Ah, com 20 anos, todo mundo, TV que é a minha idade hoje em dia. E aí foi isso, Bola. Visitei a academia, comecei a fazer o jiu-jitsu ali com o Márcio Corleta. Ele me emprestou um kimono na época, ele era um cara alto também. Eu sempre fui muito alto, mas não... Eu era mais magro na época, né? E comecei a fazer, eu vincei tanto bola no jiu-jitsu que eu fazia, eu lembro até hoje, das 10h30 a meio-dia, das 4h30 a 6h, das 6h às 7h30 e das 7h30 às 9h da noite, todos os dias. Para, você fazer quatro vezes? É, todos os dias, todos os dias. Era viciado. Por isso que você foi, pô, campeão, né? É, dedicação, né, Bola? É, então, pô, quatro vezes. É igual eu e você, a gente saía, a gente bebia... Quatro vezes por noite. Quatro vezes por noite. Umava oito horas em casa, terminava seis da manhã no ponteiro. Aí foi isso, Bola, comecei desse jeito que não é normal pra... Todo mundo começa diferente, vai visitar a academia assim... É, então, a tua história é engraçada, velho. É engraçada, porque imagina, né? Do nada, por causa da namorada, do ex-namorado, que louco, velho. E você encontrou, depois que você foi campeão, você encontrou com ela ou não? Não, eu encontrei com ele, um ano depois. É, com o cu de cachorro. Encontrei com ele... Ele adorou o cu de cachorro. Mas você fazia... Mas o engraçado é quando as pessoas perguntam, como assim, cu de cachorro? Quer que eu explique o que é o cu do cachorro? Não tem como explicar o que é o cu do cachorro, não existe explicação. Não, é o cu do cachorro. Você encontrou um ano depois que você foi campeão. Eu fui campeão mundial, bola na faixa azul. Eu treinei durante um ano e pouco, peguei azul e fui pro Mundial no Rio de Janeiro. Então, eu ganhei tudo. Um ano e pouco de treino? É, um ano e pouco de treino. É pouco pra caralho. Mas é pouco mais... Olha o tempo que eu treinava durante o dia, entendeu? É, sim. Se botar no... Se botar ali em horas, imagina, né? Então, eu peguei azul. Quando eu peguei azul, fui pro Rio de Janeiro. Ia naquele perrengue, aquela coisa, né? Vai de ônibus, fica na academia, dormia na academia. Não era ficar no hotel, não. Sempre com jiu-jitsu. Sempre com jiu-jitsu. Só jiu-jitsu purinho, né? Aí você encontrou ele no Rio. Aí não, encontrei ele em Porto Alegre quando eu voltei, quando eu fui campeão. O cu de cachorro. Aí eu falei, ei, cu de cachorro, como é que tá? Daí ele na rua, assim, né? Ele, opa, tudo bom? Eu vou fazer um pouco... Vamos fazer um jiu-jitsu agora? E ele sabia que eu tinha sido do campeão mundial. Lógico, lógico. Ele é... Ah, tô com dor no... Já deu aquela puta regada, velho. Que a gente chama... Ei, cu de cachorro. Que a gente chama o manual, bola. A gente tem o manual hoje em dia, né? O manual é das desculpas. A gente chama o manual do cagalhão. Que é da nossa academia, que inventou esse manual. Manual do cagalhão, né? Porque sempre tem uma desculpa, não só na luta, mas como pra tudo, né? Olha o carioca, por exemplo. Não, desculpa, ele não veio. Não, não veio. Ele estourou a hemorróide e ele não conseguiu vir. Melhoras do irmão carioca, melhoras. Qual que seria a página? Qual que seria a página do carioca? É página 5, a minha hemorróide estourou. Você também escreve embaixo, assim. A minha hemorróide estourou. Página 5, página 5. O caralho. Então, todo mundo chama, tem uma hora que chama no manual. A gente brinca, né? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa de luta, quando o cara fala assim, ah, não, eu tô sem treinar uma semana, eu vou no banheiro antes. Sempre tem uma desculpinha, a gente fala, não, chama no manual. A gente não fala o manual do cagalhão. A gente fala assim, não, só não chama no manual. Entendeu? Então, todo mundo na vida chama no manual. Então, a gente faz a brincadeira pra motivar a pessoa. Então, o cara deu aquela regada básica. Entendeu? Deu bonita, né? Agora, você tá falando de jiu-jitsu. Uma coisa que o Bolinha deve saber, eu não sei. Eu sou burrão. O jiu-jitsu é diferente do Brazilian jiu-jitsu? Sim. Sim, porque é o jiu-jitsu tradicional japonês, que eu cheguei a fazer na Espanha, que a gente vai chegar nessa parte também. Tá. Eu cheguei a treinar o jiu-jitsu tradicional. É diferente. É diferente. Porque a regra na competição, no jiu-jitsu tradicional japonês, você tem que ser bom em cima, como se fosse o Karatê, soco e chute. Você tem que ser bom na queda e tem que ser bom no chão. E o jiu-jitsu brasileiro foi adaptado pelos graces. Então, é só praticamente chão. Ah, porque qual a diferença do... Não tem em cima, não tem... Tem, tem, tem. Qual a diferença do judô, pra te entender mais ou menos o judô e o jiu-jitsu? Eu sempre digo que o judô é 90% em pé. Certo. E 10% no chão. E o jiu-jitsu é o contrário. 90% no chão e 10% em pé. Então, eu já fiz judô também. A gente vai chegar nessa parte. Eu fiz judô na Espanha com a seleção olímpica de judô. Tu imagina. Caralho, irmão. Cheguei a treinar com os caras. Então, tem essa parte. Depois eu vou contar um pouquinho pra frente. Vamos chegar nessa parte, né? Que é importante. Aí você foi campeão mundial no Rio de Janeiro. Aí fui campeão mundial no Rio de Janeiro. Aí voltei pra Porto Alegre, né? E sozinho aquela coisa. Só que a minha mãe sempre quis que a gente fosse pra Espanha com ela. Eu e meu irmão. A minha irmã já tava morando na Irlanda. Tua irmã tava na Irlanda e você e seu irmão sozinho em Porto Alegre. Sozinho em Porto Alegre, imagina. Que maravilha, imagina você. Bom pra caralho. Sozinho em Porto Alegre? Porto Alegre? Ser campeão mundial de jiu-jitsu? No entelar, pode ser qualquer coisa. Vixi, ia afinar a Atatanec. Aí sim, eu lembro. Eu lembro que eu assinava as revistas. Eu assinava a Grace, a Tatame. A Grace Magazine e a Tatame, é. É, essas duas revistas. O cara mais fã é que conhece a bolinha. Eu sei. É que hoje em dia eu parei de ver um pouco. Que bom, que bom que o Caraca não veio, na real, né? Não, mas eu ia vir de qualquer jeito. A gente foi gravar segunda-feira pro Desimpedidos, que é um canal. Veja o Caraca. Obrigado, irmão. Olha como é que ficou bonito ali. Chique. Ficou chique. Eu acho que você tinha que deixar ele aqui na decoração. Como eu tenho dois...